Ok, parte 3, sensação de segurança contra verdadeira segurança. Quem é que paga os jornais? Como eu falei no vídeo anterior, os jornais pagavam por anúncios, por venda e tudo. Quem compra jornal de papel? Ninguém. Quem é que está bancando os jornais? O governo federal. O governo federal está bancando. E os empresários? A quem interessa divulgar várias notícias, verdadeiras ou falsas? Será que todas as notícias são realmente verdadeiras? São realmente confiáveis? Dá para confiar no jornal? Vamos esperar na parte 4. Eu estou falando sobre segurança, estou falando sobre política, sobre nada não. WhatsApp 21 97 285 0287. É hoje o início do nosso curso de operador de faca. Não dá esse mole não. É hora de você entrar e aprender a usar a faca para defesa e ensinar a sua família também a usar isso. Ok? Obrigado.